Música A chama força dança brincada A força do povo do maririnho Que vem me dando todos os anseios E transbordando e me firmando Eu chamo a força da onça brincada A força do povo do maririnho Que vem me dando todos os anseios E transbordando e me firmando A força da ponte de todo meu ser Eu vou entrando e conhecendo Me demorte a roda de Sansara Me libertando da caminhada E transbordando e me firmando E transbordando e me conhecendo 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 Chegou, harmoniza Chegou e tranquiliza Fortalece e liberta Fortalece e liberta Chegou, harmoniza Chegou e tranquiliza Fortalece e liberta Arma, harmoniza Arma ao Espírito Santo Arma ao Espírito Santo Arma ao Espírito Santo Arma ao Espírito Santo Eu chamo a força da onça brindada A força do povo do maririnho E vem limpando todos os anseios E transportando e me firmando Eu chamo a força da alça cantada Força do fogo, o mairi Quem vem limpando todos os anseios E transportando e me firmando Força da fonte de todo o meu ser Eu vou entrando e conhecendo E vem morte a roda de sensação E libertando a piada Força da fonte de todo o meu ser Eu vou entrando e conhecendo E volta a roda de sensação E libertando a caminhada Filhos do sol, sinta a força Vamos afrontar Sintoniza o corpo E entra com a gente Filhos do sol, sem demora Comece a se firmar Sintoniza a luz Acalme a sua mente Filhos do sol, sinta a força E vamos acordar Filhos do sol, sintoniza o espírito Enxergue a gente Enxergue a gente Filhos do sol, sintoniza o espírito Enxergue a gente Chegou, harmoniza Chegou e tranquiliza Fortalece e me liberta Fortalece e me liberta Chegou, harmoniza Chegou e tranquiliza Fortalece e me liberta V Robbie,arence e me liberta V seated, sintoniza o espírito Santo Que gate e me liberta V target, salpada A força brava da onça pintada